Bom, se você está em busca de uma oportunidade profissional, agora eu trago vagas de emprego disponíveis em nossa região. Puxa vida, quem sabe hoje pode ser o seu dia de sorte. Se liga aí, porque tem vaga boa no ar. Roda! Em Sorocaba, oportunidades para gerente, gestor e contato comercial Facilities. Supervisor de Marketing, Assistente de Comex, Assistente Administrativo, Analista Fiscal SR, Agente de Aseio e Conservação, Auxiliar de Produção e Auxiliar de Limpeza. Em Itupeva, além de outras boas oportunidades, vagas para Agente de Aseio e Conservação, Jardineiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Limpeza. Em Salto e Cabreúva, vagas para Vigia, Agente de Aseio e Conservação, Zelador e Auxiliar de Limpeza. Já em Daiatuba, tem oportunidade para Analista de Produto, Operador de Produção, Forneiro. Envie seu currículo para o e-mail seleção arroba rhmega.com.br Ou pelo WhatsApp, 15991070815. Boa sorte!